Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje pessoal vou estar mostrando para vocês aí que muitos têm me pedido o manual pessoal da TS-400, da Tarantis, tá? Vou estar passando o manual passo a passo aí para você que perdeu e tem a curiosidade, quer ver direitinho o que tem nele, tá pessoal? Então se liga nesse vídeo até o final para você não estar perdendo. Se você não é inscrito no canal pessoal, se inscreva aí embaixo, deixa aquele like que o joinha para o canal está crescendo mais e mais. Vou estar passando antes o vídeo aí nos cards de vídeos da Tarantis que eu tenho, tá pessoal? Vídeos bem acessados, graças a Deus. Então acompanha e não perca. Bora para o vídeo? Então galerinha, é isso. Chegamos ao final. Espero ter te ajudado com esse manual aí para você que perdeu, não conseguiu encontrar também, tá pessoal? É isso, tem mais conteúdo no canal, tem os cards que eu passei durante o vídeo também. Obrigadão, até a próxima.